Neste sábado, 11 da manhã, no Trocando em Miúdos, Contraponto, um tema, cultura do cancelamento, dois pontos de vista, do professor do curso de Direito da Uni Araxá, Francisco Elidio. Não é um fenômeno novo. A gente já viu na história que as pessoas que muitas vezes pronunciam algo que não é visto com bons olhos, tendem a sofrer um calabouca. E do diretor de jornalismo da TV Integração, Paulo Eduardo Vieira. Quando você está na extrema esquerda, a direita está errado. Quando você está na direita, é a esquerda. Quando você tenta ser moderado, ponderado, você está errado para os dois, né? Sábado, 11 da manhã, Contraponto dentro do Trocando em Miúdos. Parece bonito, né? No começo, porque a gente está sendo intolerante com o errado. No final das contas, só sobra o intolerante. O problema é que, na maior parte das vezes, quando nós simplesmente acreditamos que a virtude está do nosso lado, nós também desumanizamos, não só a outra parte, mas nós desumanizamos inclusive as relações que existem.